O que tem que estar aqui dentro de cada um de vocês? Vamos descansar que dá um muito tempo Quem está no baile? Muito bem, mas o que deve ter ocupado aqui Que ele é meio que desculpa O que é o professor? O que é o professor? O professor? O professor? O professor? Mãe, eu estou com medo da vida. Eu não tenho motivo para ter medo. Você não tem medo de morar nesse lugar, não havia? Já ouvi comentar só com nossos corações adotados. Mãe, vocês estão se acostumadas, não é, filha? Eu acho que não me acostumei, mamãe. Nem eu, mãe. Apenas não podia pegar um cabezinho com a roupa, filha? Descordar para não cuidar o cabezinho com a roupa, hein? Cheguei em casa. Eu nem acho respeito, coronel Leal. Aquele que foi encontrado e focado lá, tem outro apresenta e domenço. É verdade? Seu espírito vai me catá-lo? De madrugada por aqui? Por favor! Procurar pelo cabezinho! O senhor vai, não é o senhor, por cá? Não, senhor, não é o senhor, por cá? Não, aí viu o senhor nome da sorte? Eu sou o senhor, por cá. Eu sou o senhor. Não! Deus te abençoe. Vou ver esta casa. Depois que saibamos. Depois que saibamos. Obrigado.